Você vendo os ingredientes aqui, você já vai ter noção do que é o molho pesto. Esse é o nosso molho pesto napolitano. Existem várias, várias versões de molho pesto. Eu quero te ensinar esse aqui, para você fazer aí para a sua família. É uma delícia. Bom, e eu estou utilizando o nozes, tá? Você pode utilizar outros grãos diferentes, pode usar castanha. Fica bom também, mas eu vou partir aqui. Bom, vamos começar colocando o nosso azeite de oliva. Vou colocar aqui. Deixa ele aqui. Anota os ingredientes aí, para você poder fazer da maneira que eu quero. Anota aí. Para o nosso molho pesto napolitano, você vai precisar de duas xícaras de manjericão, meia xícara de nozes, uma xícara de parmesão ralado, dois dentes de alho, uma xícara e meia de chá de azeite e sal, a seu gosto. Já colocado todo o azeite, anotou os ingredientes, claro. Vamos partir aqui, para o nosso parmesão ralado. Faz tudo nas medidas que eu te dei, que vai dar tudo certo, ok? O alho, são dois dentes, tem que ficar bem chegado no alho mesmo, que é muito bom. Vamos colocar as castanhas. Perdão, estou trabalhando com nozes, eu falei que poderia colocar castanhas. Não vamos confundir quem está me assistindo. Olha só. Ok. Uma pitada de sal. Lembrando vocês que o nosso parmesão já tem sal. Vou ali, vou bater. Você vai ver o que é o pesto. Vamos lá. Encaixa, opa, batendo. Paramos, ele é bem consistente. É um molho que fica, vou dizer grosso, né? Ele é dessa forma mesmo. Você ajeita aqui, com uma espátula. Parte importante dessa nossa receita. Aqui nós temos o manjericão, a folha de manjericão, tá? Sem o caule. Olha só. O que eu fiz? Eu lavei essas folhas e sequei as folhas, tá? Não condiz você colocar aqui dentro com as folhas molhadas, junto à água. Então, vamos colocar a nossa medida aqui dentro. Vamos ajeitar com a espátula, para que ele possa se encontrar com o que tem ali, se não, não consegue bater. Mexe bem. Quanto mais seco tiver o manjericão, mais verde fica o nosso molho. Vamos bater mais um pouquinho. Se tiver necessidade, pode acrescentar um pouquinho mais de óleo de oliva. Vamos lá. Está no ponto. Olha só a coloração desse nosso molho. Ajeitamos aqui. Nossa gente, se você pudesse sentir o aroma, é fantástico. Quer colocar um pouquinho mais de oliva? Pode colocar. Vou até colocar aqui, para que você veja. Vou colocar aqui dentro. Ele não dá muito, é um molho bastante forte. Olha a textura do nosso pesto. Manjericão fundamental aqui. Está pronto. Tudo arrumadinho. Não perde nada daqui, hein? Já vou colocar para cá. Gente, está pronto. Vou fazer a montagem. E vou degustar. Olha só. Dá uma olhada. Aqui já está prontinho. Os nossos raviolis já estão prontos, né? E eu vou colocar o pesto para a gente comer. Arruma direitinho no centro. Se quiser colocar um azeite de oliva, pode colocar. Você vê que fica até bonito o prato, né? Vamos deixar aqui do lado o nosso pesto. E vamos dar um talento com um pouquinho de azeite de oliva. Só um pouquinho. Olha só. Ficou muito bonito. Apetitoso, eu vou dizer assim. Gente, aqui funciona dessa forma. Você vai pegar um pouquinho do pesto. Vai colocar em cima da sua massa. Opa! Vamos sair daqui, massinha. Vamos tirar aqui. E... Minha nossa. Picante. Manjericão, muito presente. Maravilhoso. Outro detalhe. Molho pesto, você pode colocar num frango grelhado. Colocar numa carne. Cai bem de qualquer forma. E massas, então, nem se fala. P101, seis, três, seis, seis. Muit� minhas cinqu banner. Opa! 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 Obrigado.